E oi, sai, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que eu trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa pra usar ainda Lembro do seu jeito, não te trago ouro Porque eles não entram em fé, nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores, porque elas cegam e caem ao chão Não te trago os meus versos, sempre, mas que vim de coração Não te trago flores, porque elas cegam e caem ao chão Obrigado.